E aí amigos do Portal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo fomos no encontro de carro que teve na cidade industrial de Curitiba nesse sábado agora, dia 22 de julho de 2023. Desde já eu agradeço aí você estar por aqui, deixa aquele like, comenta, ajuda o leão. Vai ter aí pouco áudio porque tinha muita música lá, o Vima estava bem animado então não deu aí pro leão ficar gravando o som ambiente. Mas tamo junto, vamos pro vídeo Portal Anos 80. Então pessoal, esse dia foi espetacular aí. Então aconteceu no sábado, dia 22 de julho, ali no pátio do gigante atacadista e foi organizado pela própria instituição. Trata-se do primeiro gigante Motor Club. Então aconteceu no dia 22 ali. Teve muitas atrações de carros clássicos com ano de fabricação até 1990. Tinha algumas coisas mais novas ali também, mas em si eram geralmente carros bem antigos aí. Nas imagens aí vai ser possível você identificar um Ford Hot Rod T1929, né? E inspirado aí nas miniaturas da Hot Wheels aí, bem bacana. Pessoal, não vai dar pra me deixar o áudio original que é muita música aqui, mas curta as imagens aí. Música 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 E para participar do evento, o pessoal levou dois quilos de alimentos não perecíveis, né? Que foram revertidos para a Instituição de Socorro aos Necessitados, Lar de Idosos, Recanto Tarumã. Uma boa iniciativa aí do gigante, mostrando que também temos que lembrar aí dos mais necessitados, né? E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E a festa foi embalada aí pelo som da banda Rock Santeiro. E essa belezura aí de 1929, todo estilo Hot Wheels, é o Ford Hot Hot de ano 1929. Todo transformado aí, né? Muito bacana esse carro aí, né? Para quem gosta do estilo, é muito... é de encher os olhos, né? Outra atração bem bacana foi esse simulador aí de corrida da Stop Car que teve no evento aí, fez bastante sucesso também. O evento ainda contou com o espaço Kids, espaço Pet, venda de garagem e food trucks, com diversas opções gastronômicas. E aí, né? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Pessoal, tô conversando com o Eder aqui. E apesar da música de fundo que vai dar uns direitos autorais, nós pôs uma musiquinha em cima, o Eder faz esse serviço aqui, né? É fibra que você falou? Isso, é fibra. Olha que bacana aqui, pessoal. Aí, ó. Você quer ter, mas aí aceita encomenda, então? Aceita encomenda, aham. Um jeito? É igual os rios e o carro do dono. Nossa, que legal, cara. Acho que é o que é o que é. É um gigadinho. E deixa o telefone aí para o pessoal aí que quiser encomendar. É 41-9-9-8-9-9-9-9-2, Eder. E do que que surgiu isso, cara? Esse dom aí para fazer isso? É verdade, não é minha opção. Eu passo por roupa, passo tal. Por nome. Olha isso. Tô gostado, e aí o pessoal pega. É um trabalho artesanário, feito manual, né? Aham, manualmente. Demora para fazer um bichinho desse? É uns 60 dias. Nossa senhora. É que o pessoal não é funcionando. É só final de semana, se faz. Uma margem de preço, assim, do menos ao mais. De 600 a 700. Ah, nessa faixa. Tem mais um prédio para enviar para, digamos, algum região do Brasil. Sim. Show de boa leather. Obrigado, meu irmão. Valeu. Tamo junto. Tchau. 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 Então, pessoal. Compramos ali no Gigante Atacadista um cafezinho da tarde e fomos até o Parque Barigui tomar o nosso cafezinho e ver o entardecer aí, a chegada da noite, para depois retornarmos para casa. Mas veja, no momento que estávamos gravando as capivaras, eu estava totalmente animado ali gravando a capivara. Veja o que aconteceu. Um fato inusitado ali e foi muito engraçado. A Júlia caiu dentro da poça d'água, o Felipe também se esparramaram cada um para um lado e foi muito divertido. Mas veja ali a situação que ocorreu. E o portal anos 80 com imagem aqui é da família capivara. E o portal anos 80 com imagem aqui é da família capivara. O cachorro fez os bichos correr Acabou com o nosso vídeo, cachorro? Brincadeira Ô cachorro Caçador Aí, ó Tá lá, ó Volta, amigos Volta Volta, o cachorro já foi embora Olha lá, o outro lá Volta, os cachorros já foram embora Isso aí, pessoal Qualquer dia voltamos aí de mais Um evento aí de carro antigo E quem sabe nós temos a sorte de conversar aí de perto com os capivaras Né, que, ó Fugiu, o cachorro se alugou Não é meu cachorro não, viu, gente O Sansão tá lá em casa Isso aí, ó Portal Anos 80 Aqui no Parque Bariguê Se inscreva no canal Deixa seu like Que vamos sempre em busca Da relíquia perfeita Ainda não acabou esse vídeo Tamo caminhando Pegamos caminhando, né, Lipe? Olha aqui o que nós encontramos Passando Ai, meu Deus Olha aí, que galerona Parece um porquinho da Índia Opa E aí, que conta da vida Parece um ratão, tchê Parece um ratão, né Que lindo, que gordo Parece um porquinho da Índia Que tomou Muito biotônico fontura Um sumo oferecimento biotônico fontura O que eu acho que tu É isso Desíduo nunca boa ainda Encontramos as famosas capivaras do Parque Bariguê Tudo jantando Pra ficar de boa, né Que lindo Tem uma galera Um pequenininho ali, cara Tem até um quero-quero ali no meio Ali um pequenininho ali Será que a mãe dele fica brava? Fala, o Felipe Tá perdendo a chance de ver Fala, Felipe Ô, Felipe O filhinho aqui Olha, ele tá em posição de cobre, né, tá vendo? Olha, ele tá em posição de cobre, né, tá vendo? Jotinho, cara Esse vídeo ainda não acabou, ó Tem uma bola ali, ó Rodando ali, ó Olha lá, ó E roda, e ela quer voltar, né Acho que ela quer subir de volta Você tá doido E aí, ó Vamos embora Pegar o carro ali E vamos embora E aí, ó E aí, ó E aí, ó